Nascido no monte azul, escravo do meu sonho Crises vem pra bater, mas ao mal me sobrepõe a traição Ainda tem voz doce, rosto lindo Esse é o mundo da ponte pra cá Seja bem-vindo, o tempo ainda mata E a frustração gera ódio, é óbvio Que todos lutam pra ter um lugar no pódio, é lógico Que eu já tava preparado pro final e fazer 50 vezes melhor Pra ser considerado igual, discriminado desde cedo É o menor de favela, que tá na luta pra trazer um retorno pra ela Eu tô naquela, de virar a página e eu prometi pra mim Que eu não choro por quem não merece minha lágrima Confiei demais em quem tem mais poder, verdade Esqueci de ver valor na tal simplicidade E é claro que eu quero um rolê maneiro Mas isso fica cada vez mais difícil se se prioriza o dinheiro E o tempo passa, e trata de juntar os iguais Se quer paz, eu quero em dobro Se quer rima, muito mais Acostumado a ver o mundo preto e branco Mas nessa sou titular e não me contento com banco Entre trancos e barrancos pra ver se o trampo vinga Mesmo com muito esforço, o espaço me falta ainda Cicatrizes de lutas passadas tornam referência Que o soldado do morro não cogita de resistência De porrada nós te entope Então corre que lá vem o Robocop Dando tiro pra caralho e dá trabalho pra matar até pro Hancock Me ofereceram um cheque com puta maconha e rec Bancox e Otamec, Lodecamo 77 Varejo do McHat, cachorro paga barato e não mija no toalete Eu fiz a barba com gilete, na rima botei malote Dou carrila do falete, larga o pó que tu tá forte É o ronco do coiote Jack, fuja do inferno, leve seu caderno Compre uísque morno, compre um terno Ligue pro ponto socorro, mate alguém de ferro Criaças, vão até o morro e morra como um simples cidadão moderno E hoje eu tô fedendo a ouro Tem uns bits raros, pistolão de ouro Pisadão no peito, pique gorudaima Chão de saia no bairro do meu sangue Sangue do meu bairro, porra Nela eu entro e saio Quando eu caio, Deus, quando eu caio A polícia vem aí, caralho A polícia vem aí Mas quantos se divertem com o trabalho Meu bonde, por exemplo, fumar um e joga baralho É sempre contratempo e ninguém faz aniversário Passa bolso, otário Tu é Martinho Lutero Idolatro, clero e o doutor Chapatim Poeta no faro Meu bambino é vero Um céu com quero, quero e um flow de amendoim Se mexer, disparo Se quiser, te espere Começar do zero e refazer seu fim Eu vou comprar um camaro Trocar no chinelo E seu prolifério O céu tá azulzinho Nas costas do Cristo 4x4 É Amém 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 Obrigado.